Música Pessoas consideradas inelegíveis não poderão receber honrarias, comendas, condecorações e outros tipos de homenagens da administração pública em Santa Catarina. É o que prevê o projeto de lei do deputado Bruno Souza, aprovado em plenário por unanimidade. A matéria segue agora para a sanção do governador. De acordo com o projeto, ao sugerir uma homenagem, o poder público deverá levar em consideração as normas previstas na Lei Complementar Federal de 1990, que trata dos casos de inelegibilidade. O projeto proíbe a concessão de honrarias, como por exemplo o título de cidadão catarinense, para cidadãos que são inelegíveis. A partir da sanção do governador, não será mais concedido para ninguém que tenha, de alguma forma, a sua moral, a sua ética, a sua probidade questionada. A partir de agora, cidadão catarinense será uma honra concedida apenas àqueles que possam atestar sua idoneidade. Obrigado. 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 O que é isso?